Como foi você ficar 9 anos sem ter que tocar Carry On? Aquele corte Eu quero te fazer essa pergunta E essa é a parte que eu invejo demais O Kiko, ele não... Primeiro, ele sabe como que é a vida fora do Angra Eu já não sei mais E eu adoraria ver a vida fora dessa garrafa, né? E... E como é que é, então, passar 9 anos sem tocar Carry On? Pelo menor... Isso é uma mãe e o brain Por agora, você está ficando Minha mãe e o brain Por agora, você está ficando Nada muda seu caminho The loneliness becomes the love But since the life I should The loneliness I've longed the road Don't lie full of your eyes So the loneliness Repetir a letra On the moon and the high Follow your steps and you will find And the ways you're on your mind Need nothing else than just your pride Together So carry on There's no meaning to life Which someday we may find Carry on It's time to forget The remains from the past To carry on It's time to forget